Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Português de Portugal, onde podem aprender português de forma autêntica e interessante. Hoje temos um vídeo muito especial sobre os dias da semana e a sua origem. Um dia estava no carro e passa esta música na rádio, subitamente comecei a pensar o porquê que os dias da semana se dizem assim, porquê o feira no final de cada dia da semana, porquê que os dias da semana em português são os únicos que diferem das restantes línguas românicas. Há exceção do galego. Isto porque, se olharmos para os dias da semana em galego, vemos que é bastante parecido. Isto porque o galego, de certa forma, está na origem da língua portuguesa e, numa certa altura da história, seria praticamente a mesma língua. Para compreender, temos de andar até às origens dos dias da semana. Foram os judeus, por volta do ano 5 a.C., que instituíram a ideia de semana de 7 dias e usavam como referência aquele que na sua cultura era o dia de descanso. Esse dia era chamado de Sahabat, em hebreu, e todos os dias seguintes eram designados a partir desse dia. Os romanos aprenderam a noção de semana a partir dos judeus, mas dedicaram os dias da semana aos cosmos e aos seus deuses. Foi o imperador Constantino que, em março de 321, impôs o descanso semanal no dia do sol, decretando que todas as atividades profissionais, excepto o trabalho agrícola, deveriam parar em homenagem ao sol invictus. Estabeleceu-se, assim, o descanso semanal no que seria mais tarde chamado de domingo, tradição que se manteve até aos dias de hoje. Durante o processo de cristianização de Roma, o mesmo Constantino, no concílio de Nicea em 325, estabeleceu uma mudança no calendário romano para se adequar à religião católica. Assim, o sétimo dia da semana, que era dedicado a Saturno, passou a ser sabatum, dedicado ao sahabat judeu. O primeiro dia, que era dedicado ao sol, passou a ser chamado de Doménicos Dias, que traduzido quer dizer Dia do Senhor. Esse continua a ser o dia de descanso semanal do Império Romano. Numa altura em que a religião cristã começava a entrar em força em todas as partes da Europa, esta foi uma forma de contentar os cristãos, sem esquecer os pagãos, pois os restantes dias da semana continuaram com os nomes originais. Assim, com o passar dos séculos, os dias da semana foram evoluindo com as diferentes línguas, mas sem nunca esquecer as suas origens. Então, porquê que em Portugal é diferente? No século IV, iniciou-se em Portugal uma luta religiosa contra os nomes pagãos nos dias da semana. São Martinho, Bispo de Braga, teria proferido num discurso as seguintes palavras. Que loucura é, pois, que um homem batizado na fé de Cristo não venera o dia do Senhor, e diga que guarda o dia de Júpiter ou o de Mercúrio. O mesmo São Martinho propôs que durante a Semana Santa os dias da semana fossem chamados férias, que significava, literalmente, dia livre, e que fossem ordenados numericamente. É importante dizer que na Idade Média ninguém trabalhava durante a Semana Santa. Daí esse nome. Uma outra curiosidade é que as palavras férias e feriado derivam da palavra féria. Esta proposta foi aprovada no primeiro concílio de Braga, de 561 a 563, dirigido pelo próprio São Martinho, e acabou por se manter esta designação para o resto do ano. Foram mantidos os nomes do dia do Senhor e do Sabatum, e dados novos nomes aos dias da semana. Tal como nas outras línguas românicas, com a evolução da língua, os nomes foram-se alterando ligeiramente, mas a ligação a estes períodos da história continua bem viva. Para terminar, fui também pesquisar os dias da semana em inglês. Quais as suas origens? A Semana de Sete Dias, como conhecemos hoje, chegou a Inglaterra apenas no século V, e o calendário romano foi adaptado aos deuses nórdicos. Para aqueles que viram a série Vikings, facilmente reconhecem estes nomes. Chegámos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de subscrever o canal, façam like, comentem no vídeo, e acionei o sininho para que assim que saia um vídeo novo possam ser os primeiros a ver. Ok? Obrigado e fui!